E aí, Garboas do RDC? Oi, pessoal! Mais um react, dessa vez que ajuda quem? A cor do André! Olá, pessoal! Eu sou o André, tenho 26 anos, sou do interior do Paraná, na cidade de Douradina. Abraço, Douradina! Pessoal, mostrando um pouquinho pra vocês o meu aquário, aqui no quadro, Reagindo. Esse aquário aqui, eu tenho ele há dois anos, tá montado comigo, tem dois anos já. Ele tem uma litragem de 350 litros, ó. Boa! 350 litros, perdão. São nossos discos, hein? E a filtragem dele tem um cânister de 1.400 litros-horas, com quatro bandejas de mídia biológica, e um ranguão de 1.200 litros-horas, que eu modifiquei, eu tirei aquelas mídias aqui, veio de fábrica, né, coloquei mídia e alguns perlons ali dentro, pra ajudar a filtragem do aquário. Ali dentro eu tenho um filtro interno, com um copo, que eu também fiz a modificação, coloquei mídia e perlons ali dentro. Tem um aquecedor de 350 litros, aço inox, ele me atende muito bem na época do frio. O inverno aqui no Paraná costuma ser bem rigoroso, então ele acaba me atendendo super bem na época do frio. A temperatura da água tá em 25 graus, agora no verão, né, e no inverno eu mantenho ele em 27 a 28 graus no inverno. Pega de 6.7 a 6.8, amônia zerada, ali dentro tem areia, pedra e tronco coletada do rio, né. Fiz a limpeza, tratei desse tronco, a pedra também lavei, ferventei ela e a areia também foi bem lavada e ferventada com água fervendo. Não vai ter patógenos ali. Tem os 7 discos, aqui é uma fêmea, esses discos tem 1 ano e 6 meses comigo, e esse aqui é o macho. E esses desovam aqui no cano, só que eu não tô tendo tempo de separar eles, poder tirar a cri, então eu tô deixando ali cada um por si. Aqui tem outros discos, tá tudo curioso aqui no vidro, ó. E aqui é um casal de discos. Essa é uma fêmea que eu tô conhecido pela manhã, ela tava desovando aqui no aquário, no cantinho ali. E eu acabei deixando ali, também não vou separar a desova deles, a cria deles. Já é a quarta vez que esses bichos desovam no meu aquário. E aqui dentro tem o 3 bote palhaço, você viu que agora pouco tava mal no vidro, classifica escondida. Tinha uma aqui na frente. É, olha lá. Ele tem uma pequenininha, filhotinho, há 6 meses que tá comigo. E tem os 5 colidoras, classifica mais aqui no fundo, escondida também. Tem uma peteca normal. Tem uma pedra peluda. Eu tinha 15 barbouro, quando eu comprei, eu comprei 4. Esses barbouro tão desovando dentro do aquário. Eu não sei como que eles conseguem desovar assim, manter os filhotes ali dentro. Eu acho que esse fica escondido dentro do muso, do rio. E a planta cabomba. Provado. Então, aí eu desci para alguns, mandei pro amigo meu, agora eu tô com 10. Os Mato Grosso também tão desovando bastante. Pô, que aquário fértil. Eu tô com 16 Mato Grosso. Todo mundo desova, é uma festa. Eu fui embora, depois o amigo meu, alguns eu vendi, né? E tão desovando o aquário também. E toda hora tem que ficar separando eles, toda semana tem peixe aqui dentro. E os Paulistinha também, quando eu comprei os Paulistinha, eu tinha 4 Paulistinha. Agora eu tô com 12 Paulistinha. E a terceira desova dos Paulistinha. É a terceira vez que eu separo. O que tá acontecendo? O que você põe nessa água, velho? E tão desovando muito no aquário. Eu fiquei impressionado porque eu achei que não ia conseguir tirar as desovas desses bichos. Por estar dentro do aquário comunitário. Porque os outros podem predar os alevinos, né? Mas eu acho que com tanta planta e musgo, eles acabam se escondendo. E acabam vivendo ali e crescendo. Certeza. Certeza, porque, pô... Então, pessoal, aqui tenho 3 Trigogaster. Uma fêmea, uma batidinha. E dois machos. Vocês podem ver aqui, ó. Esse é o macho. E aquela ali é uma fêmea gordinha. Tenho 4 Colisa comuns. E 4 Colisa azuis. Tenho 2 Dojo. Que atualmente agora eles estão enterrados na areia. Ele sai mais à noite. Pra se alimentar. TPA do aquário eu faço uma vez por semana. Todo sábado trocando a água do aquário. 50%. E fazendo a manutenção nos filtros. E alimentação, duas vezes ao dia. De manhã cedo. E à noite. Lá pras 8 horas da noite. Quando os Dojo saem pra fora. Ele acaba se alimentando nesse horário. Ele e as Colidora. Meu foco está ali embaixo. Meu aquário é tampado. Eu mantenho ele tampado. Minha iluminação caseira. Com duas lâmpadas tubular. E eu mesmo fiz. Deixa eu ver aqui. Aumentar o brilho. E aqui é o meu Hang-On modificado. Que eu mesmo fiz. Mudei algumas coisas dele. Eu estampei pra vocês dar uma olhadinha. No meu aquário. E por ser um aquário tampado. Aqui são dois coolers. Né? De 12 volts. Cada um. E um deles. Esse aqui. Empurra o ar pra dentro do aquário. E esse aqui acaba retirando o ar do aquário. Assim mantendo a circulação. De ar. Dentro do aquário. Pra ser tampado. E tem o sistema de bateria. De no-break. Ó. Que a duração deles. São de 6 horas. De autonomia. É disco, né? Tem que ter. Então fica muito tempo sem energia. Então acabei adquirindo esse aqui. Montando. Pra não ficar com o aquário. Desligado por muito tempo. E não prejudicando os animais. Do meu aquário. Então tem um no-break. Na verdade dois no-break. E tem uma bateria. Interna aqui dentro. Que eu vou mostrar pra vocês. Só um momento. De duração de 6 horas. De autonomia. Sem energia. Na casa. É isso aí pessoal. Espero que tenham gostado. Aguardo o meu vídeo no ar. No canal de vocês. Agradeço muito. A compreensão de vocês. Nós agradecemos. E muito obrigado. Eu sigo vocês na rede social. Fico feliz de estar. Apresentando o meu aquário pra vocês tudo. Um abraço. Um beijo. E fique com Deus pessoal. Abraço. Até mais. Então é isso aí. Garbozos. Esse foi o aquário do André. Muito belo. Garbozo. Elegante. Muito obrigado pelo envio André. Mas como você bem sabe. E geral já sabe. A gente não passa pano aqui não. Então vamos a algumas coisinhas. Então veja bem. O seu aquário aí. Ele é grande. Eu acho que todo mundo ali. Tá dentro dos parâmetros adequados. Tamanho adequado do aquário. Porém. Todavia. Contudo. Eu acho que tem muito peixe aí. Tem muita espécie aí. Porque a gente costuma dizer. Que o disco é melhor mantido em mono espécie. Então a gente tem o Paulistinha. Que é um pouco mais agitado. Pode por ventura aí. Encher o saco do disco. O Flying Fox. Que é um comedor de alga. Que ele pode se interessar aí. Pelo muco do disco. Hum. Que muquinho maravilhoso. Aí não deixa mais. Né. De comer esse muco. Vai importunar o disco. A gente percebe ali. Que estão todos em harmonia. Né. É harmonia demais até. Virou tipo um motel. É tanta harmonia. É tanta harmonia. Que tá todo mundo reproduzindo ali. Até os... Que tá todo mundo. Então a gente vê. Pô. Que se não tivesse adequado ali. Se não tivesse com parâmetros legais. Não ia estar acontecendo isso. Então não é que. Nossa. Tá tudo errado. Tem que tirar. Não é. A gente só sugere. Que de repente. Vai ficar mais interessante esse aquário. Na nossa opinião. Se você manter. Por exemplo. As Coridoras. E os Mato Grosso. Com o disco. Eu acho que Orna. Melhor aí. Aí poderia tirar o restante. Mas aí fica a teu critério também. Né. Por exemplo. A Bote e a Palhaço. Elas são muito grandes. Né. Elas vão ficar grandes. Né. Adultas. Você tem aí. Quatro. Cinco. Ela três. Três. E tinha um filhotinho. Quando vão ficar adulto. Vai ficar meio apertado. Elas são gregárias também. Então eu acho que vai ter uma competição forte de espaço aí. Quando elas atingirem o tamanho pleno aí. Então eu não acho legal manter com o disco. Porque o disco é um peixe um pouco mais sensível e tal. Então. Mas que legal. Que você tem todo esse cuidado. Por exemplo. Do no break. Né. E as plantas ali. Elas não só tão bonitas. Como elas têm uma função muito específica. Que é manter todo mundo abrigado ali. As crianças protegidas dos predadores. Né. Cara. Demais esse aquário. A gente ficou impressionado. Mas acho que foi o primeiro reagindo. Que a gente pega um aquário. Onde a reprodução acontece assim. Espontaneamente. Num comunitário. De todo mundo. Todo mundo. E você vê que ele deixa eles lá. Até os dará. Se você sobreviver. Sobreviver. Tá todo mundo sobrevivendo. E pra disco. A temperatura 25. Tá aí no limite. Eles gostam de uma água um pouco mais quente. Então é legal. Você deixar de 25 pra cima. Mesmo como você faz no inverno. E se você gostou do garoboso aquário. Do André Luiz. E quer fazer que nem ele. Enviar pra gente. Tem que fazer o que? Você grava aí o seu vídeo. Com o celular ou com a câmera. Na horizontal. Sem musiquinha de fundo. Sem marcas. Porque paga nós. Não é mesmo? Também coloca aí o vídeo. Mais ou menos uns 3 minutos. 4 minutos. Audível e visível. Audível e visível. Se apresenta. Fala que o vídeo é pra gente. Fala os parâmetros do seu aquário. Todas as informações importantes. Que a gente precisa saber pra te ajudar. Sobe esse vídeo no Youtube. De modo público. Pega esse garoboso link. E cola nesse vídeo. Ou em qualquer outro reagindo. Somente nos vídeos reagindo. E se você porventura. Quer fazer uma série parecida. Pode fazer. Que a gente fica muito feliz. E ser referência aí. Pra esse tipo de coisa. É muito legal. Poder interagir com a cara dos outros. E se você gostou desse garoboso elegante vídeo. Tem que fazer o que? Tem que se inscrever no canal. Olha as polas. Se você achou o vídeo bom. Por que você não vai se inscrever no canal? Não é mesmo? Se inscrever no canal. Clique no sininho. Pra ativar as notificações. Marrete o like nesse vídeo. Segue a gente nas outras redes sociais. O link está aqui embaixo. Entra no nosso grupo e Facebook. Na nossa lojinha. Pra comprar e-books. Produtos pro seu aquário. E apoia o Aquários Vai Descer. O link tá aqui na tela. Os apoiadores aqui embaixo. Apoia mesmo. Com e-book. Com analogia. Não apoia isso. Porque a gente precisa. 2019 tá aí. E mano. A gente depende de você. Então beijo. E tchau.